Orações de Maria Oração a Santa Maria Madalena Santa Maria Madalena, o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho vos purificou de corpo e alma, foi chamada para ser testemunha da sua ressurreição. Misericordiosamente vos foi concedida a graça de ser despurificada de todas as enfermidades físicas e morais. Fazei que eu, pobre pecador, conheça o poder da vida infinita. Trazei até minha bênção do Espírito Santo que vive e reina, o poder do Deus Único e de Seu Filho Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Oração da Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.